Óticas Felipe, aqui é excelência em atendimento e também na campanha do Mês Solidário. Como é que foi o resultado, André? Um sucesso! Lembra, a gente, a cada 100 novos seguidores do nosso Instagram, íamos doar uma cesta básica. Foram doadas as cestas, o resultado está no nosso Instagram. Acesse... Óticas.felipe. Muito obrigado por você que participou. E já que é você que está participando e precisa de óculos, mês do cliente. Show de bola, que é o seguinte, qualquer armação aqui na Óticas Felipe, de R$ 70,00, ela sai por apenas R$ 59,90. Ih, não precisa nem pesquisar mais. Nem precisa, traz, traz, ó, se quiser pode trazer, né? O seu orçamento aqui, o nosso presente é o preço, a qualidade e tem mais, viu? A lente, qualquer lente aqui na Óticas Felipe, com 10% de desconto. Aí é bom demais, o presente qual que é mesmo? É o preço, é a qualidade. Quem vem, economiza bem. Terceiro andar aqui do Shopping 25 de Março. E também na Rua 25 de Março, R$ 9,99. Óticas Felipe. Aproveite.